É a única coisa que sei com certeza. Parece limitador. O que quer dizer? E se você voltasse mais? Pra 2012, quando Desmond salvou o mundo. Desmond? E se ele não tivesse salvado o mundo? E se ele tivesse recuado e deixado o mundo queimar? Olha essas linhas do tempo. Analisa elas. Entendo. Ideia interessante. Fascinante. Bilhões e bilhões de novas linhas do tempo a explorar. Exato. São linhas do tempo que nunca aconteceram, mas podiam ter acontecido. Se o Desmond tivesse deixado o mundo ser destruído, talvez os que sobreviveram teriam aprendido algo com o desastre. E talvez em uma dessas linhas do tempo podiam ter achado um jeito de evitar que acontecesse de novo. Isso é genial. Como você concebeu essa ideia? Se você passa tempo demais delimitando o que é possível, talvez nunca dê uma segunda chance para o improvável. Agradeço pela contribuição, Leila. Isso é só o começo. Ainda temos muitos dados para filtrar. Você vai ficar? Até a gente achar algo de útil, vou. Não quero que isso aconteça nunca mais. Talvez você não tenha muito tempo, Leila. A máquina está mais lenta, mas a radiação vai persistir por décadas. Pelos meus cálculos, você tem 73 segundos antes da exposição ser letal. Não estou preocupada. Tem o cajado do Éden. Ele cura e protege. Não. Não tem. Quê? Como? É claro. É claro? Porra! Vamos achar a solução juntos, pelo tempo que for. E se isso significa que eu não posso sair nunca mais, que seja. Eu devo isso às pessoas que... Que machuquei. E às que eu amo. Sim. Sei bem como é. Vamos indo, tá? Alguns bilhões de linhas do tempo podem demorar. Vão sim. Mas não vai parecer tanto tempo. É disso que eu gosto nesse lugar. É disso que eu gosto nesse lugar. Ah, você está comigo. Eu estou com você. Olha... Funcionou... Perfeitamente. O Furioso está aqui? Não, amor. Só nós restamos. E Leila? A herdeira... De memórias... Cumpriu seu papel perfeitamente. Agora... Um novo mundo nos aguarda. Sean. Bex. Eu... Eu tive que decidir. E decidi ficar. Vocês vão se perguntar onde eu estou. Ou talvez exista. Eu não sei como responder isso. Mas não estou com medo. E não estou sozinha. Temos trabalho a fazer. Trabalho que pode levar dias ou anos. É impossível dizer. Mas nós vamos concluir. O que eu quero dizer é... Não venham me procurar. É perigoso demais e... E tarde demais. Cuidem. Vocês vão. Cuidem do mundo que ainda tem. Cuidem de mim. Viu? Ela está bem. De certa maneira. O modo de falar? Serros. Temos que encontrar ela. Você a ouviu. Ela não quer ser resgatada. Besteira. Não há nada mais para salvar mesmo. Já passou muito tempo. Por sua causa. Você a deixou lá. Isso é... Um pouco demais, eu sei. Eu estou na mesma situação. Não, não. Você está em uma categoria só sua, cara. Somos assassinos agora? Não mais ocultos? Do árabe. Ha-Shashim. Ah. E nós temos o mentor? A metodologia ainda é essa? Sim. Nome? William Miles. William Miles. Gostaria de conhecer William Miles. Pode trazê-lo até mim? Podemos ligar para ele. Linha segura? Você pode falar com ele agora. Sem tecnologia. Cara a cara. Para um meio termo. É hora de levar a luta a esses... Esses templários. Como você diz. Eu não vou a lugar algum, meus amigos. Seu ânimos está em boas mãos. O quanto você sabe? Minha cara. Inventamos essas coisas muito antes de vocês. Eu vou dar um jeito. É um bom lugar para morrer. Nem todos podem escolher. Você me venceu. Não sei como, mas venceu. Porém, sou eu que estou de pé. E agora, posso tirar o que eu quiser de você. Suas memórias, suas habilidades e segredos. É tudo meu. E farei bom uso. Quando estiverem em minhas mãos. Para encontrar meus filhos. Reunir minha família novamente. Um lugar sereno para repousar. Eu quase te invejo. Que bonito. Eu quase me. Eu preciso. Ainda. Eu quase me. Ah, adoro o cheiro de lenha queimando. Que bom que certas coisas não mudam. Aguenta firme, amor. Um mundo novo se abriu pra nós. Assim que eu me situar, não haverá limite pra nós. O efeito de sangramento não demora a bater. Uns diazinhos no máximo. Vamos lá. 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 Vamos lá.